Mitsu Bukai Fala aí galera, hoje um unboxing especial Um personagem que eu tenho muito carinho Tenho carinho por todos, mas isso aqui é uma realização na minha vida Me emocionei muito gravando ele E aqui o presente da Iron Studios aqui pra mim Parceria aqui com a Mattel Muito obrigado, bonitaço aqui o príncipe Adam E a gente vai fazer esse unboxing aqui pra apreciar essa peça maravilhosa Meu Deus do céu, esse é o momento, vamos lá Vamos abrir aqui, olha que bonito, galera da Iron Muita gente boa comigo sempre Eu sou o Adam, príncipe de Eterna Defensor dos segredos do Castelo Grace Tá começando a emoção, hein Aqui, ó O chão onde vai ficar o Adam Olha só que legal Aqui a base pro apoio dos pezinhos dele Iron Studios, príncipe Adam 2023 o lançamento dela, hein Consultem aí a Iron Studios pra adquirir essa peça maravilhosa A sequência aqui Ah, olha que legal, gente O braço com a espada Bem separado, ó A espada do poder Vou ficar com esse bracinho, hein Vou ficar com esse bracinho aqui, ó Treinando, hein Vou completar o projeto Zoro É o projeto Himman Bora! Agora, o creme de la creme El príncipe Adam Nossa Desculpa, eu vou apreciar primeiro, tá? Caraca É muito bem feito Uau Olha aí, ó Pelos poderes de Grayskull Agora vamos colocar na base Muito simples de montar, hein? Uau Já terminou a montagem Olha isso Desculpa, eu vou virar pra mim um pouquinho Vocês apreciem as costas dele As minhas costas Olhem as minhas costas Toda trabalhada Certo! É isso aqui, ó Agora já dá pra combater o esqueleto Himman! Nossa! Tudo muito bem feito A roupagem A espada E o legal é que Meio que conecta com o imã Pra não escapar aqui Olha que legal, ó Fica como se fosse uma coisa só mesmo Aí, feito o unboxing do príncipe Adam Vai lá pra prateleira bonita aqui do Mirai Studio E pro canal Mitsubukai também Yes! Pelos poderes de Grayskull Eu tenho a força! E não se esqueça de se inscrever no canal Para chegarmos à marca de 80 milhões de homens!